Eu dirijo hoje e apresento um programa de TV chamado Não Conta Lá em Casa, que basicamente é um programa de viagens a lugares inóstos, países em guerra, então acaba que eu passo grande parte do meu ano viajando. Esse é o meu cachorro, quando ele apareceu na minha vida, eu tinha acabado de perder um outro filhote por sinomose, foi péssimo, e o Ufo, que é meu parceiro de viagem, que participa desse programa comigo, ele me viu, participou de todo o sofrimento e virou pra mim e falou, cara, o único jeito é você pegar outro cachorrinho. E eu tava super reticente, eu não queria passar de novo por aquele drama, até que um dia ele viu um dash marrom pra vender e não pensou duas vezes, comprou e levou direto lá pra casa e disse assim, cara, toma, que é teu. A única observação que o cara fez foi, ó, o dono disse que ele é o mais capeta da alinhada. E como eu disse, a minha vida hoje consiste em estar a maioria do tempo fora do Brasil. Então eu vou pra uns lugares tipo Afeganistão, Somália, Iraque, Irã e o Japão depois do tsunami. E óbvio que pra esses lugares não tem como eu levar um cachorro. Só que quando eu tô no Rio, minha rotina basicamente, cara, é ficar o dia inteiro na produtora. E lá tem, pô, tem brinquedo, tem espaço pra ele, tem outros cachorros, mas mesmo com toda essa mordomia, ele fica pelo menos seis, sete horas do dia no meu colo, enquanto eu tô sentado na ilha de edição finalizando o programa. Durante essa rotina de viagens, acaba que alguém tem que tomar conta dele e sobra pra minha mãe que, cara, é a típica avó coruja, sabe, ela é apaixonada por ele, cuida dele o dia inteiro, mas, cara, quando eu volto de viagem, cara, o reencontro é fascinante, assim, ele, pô, rebola, fica desesperado, me lambe, fica, cara, alucinado o cachorro, não dá pra acreditar, é uma coisa que eu nunca vi igual. Desde que ele entrou na minha vida, dois anos atrás, que, cara, eu adapto todo o meu horário, tudo, as necessidades dele. Minha mãe costuma dizer que, quando eu viajo, eu sinto mais saudade dele do que dela e do meu irmão, mas é óbvio, porque, pô, quando eu tô aqui no Brasil, ninguém tá mais perto de mim do que ele, mais presente na minha vida do que ele. Então, o lugar da produtora que eu escolhi, uma casa, os passeios que a gente faz, as saídas com os amigos e o horário que eu volto, cara, tudo é em função da minha rotina e das necessidades dele. Uma coisa que a gente percebe é que cachorro não é brinquedo, basta você passar um tempinho assim com ele, cara, pra perceber que as suas emoções, a sua felicidade, tá tudo relacionado às emoções e à felicidade dele, e vice-versa. A minha relação com ele, cara, rompe completamente as barreiras de amigo, dono, pai, sei lá, é... Ele hoje, cara, certamente é meu maior companheiro. O meu nome é Leandre Campos e meu cachorro é o Chico.